O Plenário da Câmara concluiu nesta quarta-feira a votação do projeto de lei apresentado pelo governo que reformula o Código de Trânsito Brasileiro. O projeto amplia o prazo para a renovação dos exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH nas seguintes situações. 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70 anos, 3 anos para condutores com mais de 70 anos. O projeto também prevê limites diferentes de pontuação na carteira de motorista antes da suspensão no prazo de 12 meses, 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma infração gravíssima, 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações do tipo. O projeto de lei determina que os exames de aptidão física e mental sejam realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, com a titulação de especialista em medicina do tráfego ou psicologia de trânsito. Na sessão desta quarta-feira, os deputados analisaram os destaques apresentados ao texto do relator. Grande parte tratava de alterações às novas regras de validade e pontuação da CNH. Outros tratavam da realização de exames médicos e psicológicos e a atuação das clínicas na emissão e renovação da CNH. A participação de médicos e psicólogos nas etapas da CNH, como é que pode imaginar, senhores, um jovem com 18 anos tira a sua CNH e ganha um laudo vitalício do médico e do psicólogo para dirigir até os 70, 80? Não! É preciso colocar regra. O que nós defendemos é isso. Que os médicos e os psicólogos participem nas etapas. A emenda trata disso. O deputado Ricardo Silva, no primeiro ponto, quer acrescentar para que os psicólogos de qualquer categoria, que o condutor, que qualquer troca de categoria passe no psicólogo. Hoje, o condutor só passa no psicólogo na primeira habilitação e quando ele vai fazer troca para poder exercer atividade remunerada. E nós contemplamos os psicólogos, além de garantir a especialidade da psicologia do trânsito, também garantimos a eles algumas situações no trânsito para que passe no exame psicológico quando o condutor se envolver em acidentes graves. Outro debate em plenário foi em relação ao destaque que retirava do texto a exigência de que os motoristas profissionais fossem submetidos a cada cinco anos a exames médicos e avaliações psicológicas. Esses profissionais seriam submetidos a outros tipos de avaliação periódica. É óbvio que motoristas profissionais precisam fazer o exame com mais assiduidade do que quem dirige o carro eventualmente. Me parece que é uma coisa óbvia, porque aqueles que dirigem carros, caminhões o tempo inteiro estão submetidos a condições desagradáveis e negativas para a própria saúde da profissão e essas consequências precisam ser medidas e verificadas pelos exames. Os condutores melhores preparados do Brasil são os trabalhadores de transporte. Eles têm agentes de treinamento dentro da garagem, eles têm RH dentro da garagem, psicólogos, médicos do trabalho. O transporte escolar já faz uma avaliação psicológica. É mais uma avaliação. Para poder fazer o curso e reciclar a cada cinco anos, esses condutores já fazem essa avaliação. Então é esse o meu apelo aqui. Essa foi a única mudança aprovada pelo plenário ao texto do projeto que agora segue para análise do Senado Federal.